meu Deus que legal cara vem vários acessórios ó ó vou levar gente que tá muito bom vem uns aqui mas a gente vai ter que comprar mais vamos pegar esse carrinho aqui Arlânia que que tu acha nesse aqui ó eu vou dirigindo tu vai aqui na frente aqui ó cheira da hora ó vai segurando carro cheque cartão só chegamos aqui ó esse lenço aqui que é tipo nesse um umedecido né Arlânia é você limpa banheiro você limpa é muito bom gente mas que assim tem álcool e já ele tem ele desinfeta né desinfeta até convite né mata tudo né mato até olha só o que encontramos Natal amor será olha aqui que lindo cara quanto é que é isso aqui Arlânia essa caixa aqui ó qual o valor a gente tem que saber o valor para poder dizer acho que esse aqui 119 eu acho né cara é muito legal cara né cara muito show duas horas depois gente a mulher falou foi muito com a gente ali a gente ficou ela falou que ele foi eu beautiful né gente ó aqui vai começar agora o halloween halloween porque Natal tá longe mas já tem algumas coisas de Natal começaram algumas coisas de Natal aqui as fitas ó as fitas né também eles já estão trazendo porque depois do halloween começa o negócio de Natal mas olha só que da hora de astronauta né bebê bebezinho dá para o Caio né né dá no Caio que é do Batman é do Batman assim ou então tá imitando dizer que é do Exército e olha tem mais aqui Arlânia hoje menina aqui é super girl batgirl batgirl super girl super girl deixa eu ver mais aqui tem mais aqui ó é tem mosseguinhos e quanto é que é 19 dólares né 20 dólares é mas não tá tão caro não tá tão barato né cadê o Halloween olha aqui Arlânia das caveirinha Arlânia 54 dólares olha só deve ter um exemplo aqui ó me toca Arlânia que legal Arlânia acabou o show olha um toca o que o outro toca ó ó tu tá vendo meu Deus que legal cara vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver pessoal olha aqui que encontrando tipo um vasinho ó ele é tipo como se fosse só um cabinho olha aqui ó e qual o valor que tá 16 dólares aquele lá 54 a gente mais legal que interagem um com o outro gente eu achei muito legal gente aqui do né do papapá bombeiro é bombeiro aham gente que linda tô amigurado agora que não tem nenhuma que dar em mim é fantasia é a gente tem que ir lá naquela 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 loja lá na nossa pessoal tem que ir vamos mostrar vamos mostrar olha desse lado aqui Alânia ó ó ó olha aqui gente é de vikens vikens papapá não é assim ó não é papá não não foi engraçado gente que legal ó vem um negócio aqui ó vem eu ver um machado vem a espada né da hora olha que a fantasia aqui ó ó essa aqui tá bem feita essa viu 29 essa daqui eu acho que vale os 29 dólares tem mais aqui olha só que tem até o do lobo aqui a cabeça aham gente que massa é que aquele que mata os lobos é amor tem as cabeças né ele é um caçador é um caçador de lobos esse aqui é do jiraya ninja jiraya quem lembra aí gente é do ninja que legal cara eu acho que é só que esse espaço de de ralor talvez vamos procurar para lá se a gente contra a gente mostra vocês né vamos mas tá muito legal a gente está igual criança e aí e aí e aí e aí olha aqui o preço da cena daqui irmânia 19 dólares qualquer uma gente qualquer uma e 19 dólares olha aqui olha aqui ó muitas peças ó muitas peças grande e aí e eu acho que é do novo filme lânia só que é oito acho que não é lá se for o pegue rebolar no meio da rua só porque tá muito barato eu acho que não é eu acho que é isso aqui amor 18 dólares qualquer um não é batalha pixar 52 mas também tem daquele lado aí né não sei se ela está lá está o orris fixar é lânia mas só que não vem só isso aqui não é uma nave bem grandona aqui dentro e a nave grande e essas são duas na vizinha pequena né muito legal cara é muito show e essa daqui ela vem vários acessórios ó ó tudinho ó o alofi tá vendo ó o da moana tem um pouquinho o let's go vem o ano que também gente eu não fiz 16 dólares ó e são duas no fermão é por 16 dólares nossa você quer de água é de água de laser 14 dólares e aí é sério essa daqui eu acho que eu vou levar lá tá muito barato gigante né que é assim que tu gosta né tá muito barato isso aqui gente eu acho que eu vou levar olha só esse mesmo é é porque o outro é carlos dois arranha vem duas cara tá muito barato a gente vai ficar para frente para gente brincar lá em casa de água né nossa que da hora gente aquela também é dois arranjos é normal ó pessoal olha que essa não fica aqui eu vou levar também galera eu vou brincar com a erlânia lá em casa eu não sei olha que legal não é para nós nossos filhos tá bom eu vou levar gente tá muito bom vem umas aqui mas a gente vai ter que comprar mais viu eu lembro fazer o batalha lá e gravar o canal ai que legal se vocês querem batalha entre eu e eu marquei lá em casa aí né condomínio ou dentro de casa não dentro de casa no condomínio também sei lá olha aqui a lânia olha só daqui 14 14 dólares olha aqui ó tipo faz né mas não tem a gente colocar lá olha só essa olha só a lânia eu acho que eu vou levar a gente me amar não ah ah cara legal legal dezenove vinte dólares esse aqui eu já achei um pouco caro hein tá achou mas vale a pena aqui ó ah é para fazer a ideia ela não gosta ó gente que vai dar 15 dólares na arlânia acho que o gesso ela não gosta muito não né amor gesso cara não sei eu não achei tão um preço tão bom bom né né é porque tem vários gesso né mas sim é gente tem as tintas aqui também ó tinta aqui tinta aqui e vários dias é mas eu acho que na amazô a gente compra sempre é barato dias para pintar e nós já temos as tintas já deixa eu ver se só ela tá me chamando ali para mostrar alguma coisa muito interessante é sério olha só a gente aqui gente vinte e um dólares o que é a lânia nossa que da hora o barulhinho ó o barulhinho você decolando eu acho que ele voa de verdade saber ó aperta aqui ó quanto é que é eu não vou comprar não mas quanto é que é bombeiro já funciona não sei olha que ela é bombeiro também ó e aí tá com a trapinha não vou talvez não é quanto é que tá isso aí ela é 15 dólares é muito massa cara não é tem uns temos ali arlânia esse aqui muito legal bebê ou da amor que é da nova série que é a do esqueci o nome dele aqui até que eu assisti contigo eu acho que não assinou nessa aqui ainda desse aqui de mandalório muito legal gente meu deus olha só isso aqui é a lânia que legal cara 129 é bem grandão a lânia e é todo o cenário todo para quem gosta em 129 129 e esse aqui é a lânia o lego 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 agora esse aqui da nossa tá muito lindo meu deus 54 meu deus do céu eu só não leva gente com regular dois brinquedos para mim isso não levava não e aí gente não dá certo não dá certo Harry Potter marquinha um castelo não castela nossa muito da hora 54 esse aqui tá barato 39 de novo se vocês não assistiram Harry Potter tem que assistir porque a gente devorou muito para assistir para marquinhos muito muito assim na pandemia a gente a gente maratonou todos os Harry Potter e os meninos lá de casa gostaram muito foi o Vitor gostaram demais a gente não assistiu muito não mas o Vitor amou agora olha isso aqui é a lânia é oi é o grute eu sou grute ai eu sou grute bora vou fazer alguma coisa que você está comprando brinquedo amor só quer saber de brincar então foi isso galera né se vocês gostam de vídeos assim de vlogs assim querem que a gente vai em outras lojas mostrar a decoração fantasias de Halloween comenta muito aqui e deixe muito like olha aqui né esse aqui vamos fazer guerra lá em casa tá bom então valeu tchau